E aí, está dando para ouvir? Isso, agora sim. Então, eu queria fazer um aviso rápido antes de anunciar o próximo show, que amanhã, no domingo, vai acontecer o mutirão da limpeza, coordenado pelo Ney, marcando dois horários para as pessoas se encontrarem aqui. O primeiro vai ser de 8 às 10, e de tarde, de 4 às 6 da tarde. Então, o último mutirão conseguiu reunir umas 70 pessoas, todo mundo se unindo para fazer coleta de lixo pela cidade. Eu acho importantíssimo esse trabalho. Todo mundo ajudando, se unindo, para conscientizar a população da importância de a gente manter essa vila limpa. Então, vamos lá. Aquático é o sétimo CD da cantora e compositora mineira Ana Cristina, e é o terceiro para o público infantil. E não é por acaso que ela vem lançar ele aqui. Foi aqui em Jericoacoara que ela teve a inspiração para fazer esse trabalho. Então, no palco, além da Ana Cristina, o ator Pierre André, o baixista, diretor e arranjador Caio Graco Guimarães, Cláudio Mouraleida no violão, viola, caipira e ukelele, cavaquinho e bandolim, e um convidado especial, Samuel Rocha no violão. Então, com vocês, Aquático de Ana Cristina. Existe um jacaré Que mora na beira do mar Existe um jacaré Que mora na beira do mar Ele fica esperando A sereia cantar Ele fica esperando A sereia cantar Dia e noite lá na praia Jacaré guaranda ao sol Tomando banho de lua Assistindo futebol Jacaré é bem bonzinho Nunca fez mal a ninguém Só fica admirando Só fica admirando As ondas que vão e vêm Dia e noite lá na praia Jacaré guaranda ao sol Tomando banho de lua Assistindo futebol Jacaré é bem bonzinho Jacaré é bem bonzinho Nunca fez mal a ninguém Só fica admirando As ondas que vão e vêm Só fica admirando As ondas que vão e vêm Só fica admirando As ondas que vão e vêm O Jacaré jabá morava em uma lagoa Bem no meio da cidade Vivia tristinho, tristinho Foi deixado ali Ainda novinho Por alguém que achou Que ele poderia ser Um bicho de estimação Só que não deu certo Jabá cresceu demais E foi abandonado na lagoa E lá vivia Nessa tristeza toda A lagoa era grande Mas muito suja Lá dentro tinha Pneu Garrafa Roda de bicicleta Telefone Tinha celular Tinha plástico Bolsa E até computador Mas outro jacaré Não havia Havia alguns peixes ali Algumas aves Mas todos morriam De medo do jacaré solitário Às vezes Alguma pessoa chegava perto Assim ó Mas só pra tirar uma foto E logo sair correndo As capivaras morriam de pena Mas ó Também não se aproximavam Um dia Jabá se cansou Quis ir embora dali Daquela sujeira Daquela solidão Procurou uma saída E encontrou o esquadouro da lagoa Que é o lugar pra onde a água Também foge quando chove muito Passou por ele Nadou por um córrego E chegou a um rio Mas esse rio também tava ó Imundo Era sujeira de todo jeito Das ruas Das casas Das fábricas Lá ele também não quis ficar E se foi nadando o rio abaixo Por muito tempo O rio foi se alargando E as águas Cada vez mais caudalosas Muita água ao redor Um aguaceiro que só De onde vem tanta água Pra onde vai me levar Não tenho rumo Nem nada Quero apenas navegar De onde vem tanta água Não pode ser só do céu Com ela se junta agora Em tão alegre escarcel Que tanto de água é essa De onde será que ela vem Se o rio tem tanta água Quanta água o rio tem No começo era lagoa Depois virou riachinho Depois rio de água boa Pois cresceu mais um tantinho E águas vão se juntando De onde será que elas vêm Pra onde será que elas vão É pra lá que eu vou também No começo era lagoa Depois virou riachinho Depois rio de água boa Pois cresceu mais um tantinho E águas vão se juntando De onde será que elas vêm Pra onde será que elas vão Não é pra lá que eu vou também Que tanto de água é essa De onde será que elas vêm Se o rio tem tanta água Quanta água o rio tem Que tanto de água é essa De onde será que elas vêm Se o rio tem tanta água Quanta água o rio tem Quanta água o rio tem Quanta água o rio tem Jaba nadava, nadava, boiava e parava nas margens pra descansar, escondidinho na sombra pra ninguém o encontrar. E se divertia sozinho com as novidades que vinha pelo caminho, um monte de pedras, bichos, plantas que ele não conhecia. E água, água, muita água, cada vez mais água ao seu redor. Achava gostoso escorregar pelas cachoeiras e boiava feliz quando a água se acalmava um pouco. E assim passaram-se muitos e muitos dias. Certa vez encontrou uma canoa numa margem. Entrou, achou quentinha, aproveitou pra tirar uma longa soneca. O rio subiu, a correnteza levou a canoa bem devagarinho, com o Jabala dentro dormindo, sossegado ao sabor do vento. Quando acordou, percebeu que as águas estavam mais agitadas e que a sua frente o rio abria em algo maior, maior, tão grande que nem dava pra ver o outro lado. Teve medo e deu logo um jeito de sair fora da canoa e pular em terra firme. Puxa, tanta água, quanta água. Mas rapaz, nossa, tu não visse nadinha. Que aranha mais esquisita. Aranha? Aranha não, seu cascudo. Caranguejo, visse. Caranguejo. E pelo jeito o senhor não é daqui não, né? Seja bem-vindo. Eu não sou daqui mesmo não, eu vim de muito longe. Mas o que é você afinal? Eu? Aratu. Guayamon. Gruçá. Aratu. Gruçá. Guayamon. Guayamon. Siri. Caranguejo. Aratu. Caranguejo. 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 Aratu, Guayamon. Gruçá. Siri. Caranguejo. 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 Eu sou um caranguejo, vivo no mangue, não tem manha. Quem me conhece sabe, não me confunde com uma aranha. Eu sou um caranguejo, vivo na lama, não tem manha. Quem me conhece sabe, não me confunde com uma aranha. Eu sou um caranguejo, vivo no woman, não tem manhã. Sou um caranguejo, vivo na trem, euksopo. Eu sou um caranguejo, vivo no manhã. Eu sou um caranguejo, vivo dentro da canina. Caranguejo, vivo no mangue, não tenho manha, quem me conhece sabe, não me confunde com uma aranha. Eu sou um caranguejo, vivo na lama, não tenho manha, quem me conhece sabe, não me confunde com uma aranha. Quem me ilumina é a lua cheia, maré feca, maré alta, fujo de quem quer me capturar, aratum de maré, gurusá, vou me tocar. Eu sou um caranguejo, vivo no mangue, não tenho manha, quem me conhece sabe, não me confunde com uma aranha. Sou um caranguejo, não maranha, quem me conhece não me confunde com uma aranha. Caranguejo, vivo no tábua, tábua, é um caranguejo, 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 caranguejo. E é isso, seu cascudo. Jabá, jacaré, jabá. Muito prazer, seu jabá, mas eu preciso ir, preciso ir até o manguezal. Aproveite a praia. Praia? Praia. É aqui que eu estou, numa praia. Essa areia branquinha, e tão fina. E essa água, que vem e volta, vai e vem, vem e volta. Vou a pleca. Esse troço é salgado. Eca! Quem botou sal nessa água? Ô, seu peixe, quem foi que salgou essa água? Ah, bicho, não sei não. Eu só sei que o mar é assim, ó, salgadinho. E eu conheço assim, bicho, que sou pequenininho. Ah, sou peixe não. Eu sou golfinho. Ah, e você é crocodilo? Não tá longe de casa, não? Pelo que eu sei, crocodilo de mar fica lá do outro lado do mundo, ué? Eu não sou crocodilo, ora. Eu sou jacaré. É? Meu nome é Jabá. Eu vim de outro lugar, sabe? De uma lagoa bem longe aqui desta praia. E a água de lá não é salgada que vem essa aqui, não. Ah, é que no mar tudo muda. A água, os bichos, os peixes, as plantas. Você precisa nada a mais pra conhecer melhor, tá como é? Mergulhar, tá como é? O mar é saudável, mas é enorme. Leva a tantos lugares e faz a gente tão feliz. Tchau, tchau, tchau. No azul, no fundo do mar azul, eu sou um cara feliz, levo uma vida legal. No astral, nadando de lá pra cá, do Atlântico ao Pacífico Sul, minha vida é brincar. Respirar, respirar fundo e voltar pro fundo do mar. E o gosto mesmo é de pular e girar, piruetar. Eu vou saltar, vou ver a lua, vou mergulhar, vou ver estrelas no mar. Eu vou saltar, vou ver a lua, vou mergulhar, vou ver estrelas no mar. Eu sou golfinho e gosto de carinho, de escutar gritinhos e sorrir pra você. Eu gosto mesmo é de pular e girar, piruetar. Eu vou saltar, vou ver a lua, vou mergulhar, vou ver estrelas no mar. Eu vou saltar, vou ver a lua, vou mergulhar, vou ver estrelas no mar. Eu sou golfinho e gosto de carinho, de escutar gritinhos e sorrir pra você. Mas golfinho, golfinho, por que a água do mar é salgada, hein? Ah, bicho, sei não. Ah, mas talvez a tartaruga saiba. Ele está aqui, ó. Há muito mais tempo do que todos nós nesse marzão. Até lá, viu, seu jaca? Jabá, mas espere. Tartaruga? Ai, aquele bicho assim grandão, que tem uma casta assim em cima, assim grossa, mora dentro dela, assim, ó. Tá logo, seu jabá. Eu vou voltar pro meio do mar. Divirta-se. Tartaruga! Acho que eu já vi uma lá perto da lagoa onde eu morava. Ah, mas a de lá não sabia de nada. Nem gostava tanto assim de água. Ficava assim nas beirinhas, procurando folhas pra comer. Queria mesmo, era encontrar uma pedra quentinha pra tomar sol. É que a de lá era um jabuti, não era tartaruga, não. Jabuti não gosta muito de dentro d'água, não. Só fica nas pedras. A tartaruga é de dentro d'água. Ele não sabe. Ah, deixa pra lá. O que eu quero agora mesmo é entrar nesta água salgada que forma espumas branquinhas e canta. suave com o vento. Quero mergulhar. Fica quietinho lá no fundo. Tão bom. Tão aconchegante. Tão... Ai, ai, ai. O pior é que eu não sei respirar debaixo d'água. O jeito então é treinar mergulho e sair de vez em quando. E assim ele fez. Mergulho dado um dia, dois, três, quatro, cinco, até se acostumar com a água salgada. Salgada, né? Esquisito, mas a gente logo se acostuma. E o jabá queria ver o que havia naquele fundo que a cada dia estava mais e mais longe. Mais e mais fundo. Mergulhou, mergulhou, mergulhou até chegar a um monte de pedras onde tudo ficava ainda mais escuro. Ai! Ai! Ai, que peixe duro! Ai, digo eu. Sou peixe não, minha filha. Sou um jacaré. Ai, o que é que o jacaré está fazendo aqui nesse oceano aqui no lugar de vocês, da lá? Ah, e quem é a senhora para dizer onde é o meu lugar? Ah, eu sou moreia. Hum, moro aqui bem no fundo, debaixo das pedras. Fico quietinha, escondidinha no meu canto esperando meu lanche passar. Mas aqui é muito frio e escuro. Mas aqui é minha casa, ora. E não tem problema ser escuro, eu não enxergo é nada mesmo. Saio dessa toca moreia, moreia, mal morada, sai desse escuro, não fundo, vem conhecer esse mundo, moreia. Saio dessa toca moreia, moreia, mal morada, sai desse escuro, não fundo, vem conhecer esse mundo, oh, moreia. Ai, 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 me deixe no meu cantinho, ai, 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 eu gosto até do escurinho, sou assim, perdiada, grave como de comar, sou perfeita, pavirada, não gosto de passear, olhará. Saio dessa toca moreia, moreia, mal morada, vamos dar uma voltinha, lá onde a água é racinha, ó, moreia. Saio dessa toca moreia, moreia, mal morada, vamos dar uma voltinha, lá onde a água é racinha, ó, moreia. Ai, 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 prefiro ficar quietinha, ai, 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 escondida e caladinha, não gosto de blá, 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 nem gosto de detecer, eu gosto de ar do fundo do mar, e peixinho pra comer, olhará. Essa toca moreia, moreia mal morada, vamos dar uma voltinha, lá onde a água é racinha, moreia. Ai, 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 prefiro ficar quietinha, ai, 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 escondida e caladinha, não gosto de tragaçar, nem gosto de detecer, meu gosto é do fundo do mar, quem gosta de rar é você, ó, lara. Sai dessa toca moreia, moreia mal morada, sai desse puro tão fundo, vem conhecer esse mundo moreia, sai dessa toca moreia, moreia mal morada, vamos dar uma voltinha, lá onde a água é racinha, sai moreia, ai, ai, sai moreia, sai moreia, sai moreia, não vou, sai moreia, sai moreia, Ixi, agora é que eu não estou entendendo, é mais nada, eu, hein, o céu mudou de lugar, aqui embaixo também tem céu, bicho cascudo, aqui embaixo não tem céu não, essas aí, ó, são as estrelas do mar, moram por aí, ficam pelo fundo passeando, que lindas, que lindas, a estrela do mar, não caiu do céu, ela é um bichinho, que anda pelo chão, do fundo do mar, vem devagarinho, come luna até, a estrela do mar, mesmo sem dentinhos, gosta de gulir, tudo com que vê pelo seu caminho, a estrela do mar, tão linda que é, parece um brinquedo, tem de toda cor, no fundo do mar, faz o céu inteiro, tão bonita assim, bem no seu lugar, a estrela do mar, pois fora da água, ela não tem vida, é só um infete em outro lugar, estrela do mar, estrela do mar, fique aí quietinha, no fundo do mar, faz a água, seu cheio de estrelinhas, estrela do mar, estrela do mar, fique aí quietinha, no fundo do mar, faz a água, seu cheio de estrelinhas, a estrela do mar, não caiu do céu, ela é um bichinho, que anda pelo chão, do fundo do mar, vem devagarinho, come luna até, a estrela do mar, mesmo sem dentinhos, gosta de engolir, tudo bom que vê, pelo seu caminho, a estrela do mar, tão linda que é, parece brinquedo, tem de toda cor, no fundo do mar, faz o céu inteiro, tão bonita, tão bonita assim, bem no seu lugar, a estrela do mar, pois fora da água, ela não tem vida, é só um enfeite, em outro lugar, estrela do mar, estrela do mar, fique aí quietinha, no fundo do mar, faz a água, seu cheio de estrelinhas, estrela do mar, estrela do mar, fique aí quietinha, no fundo do mar, faz a água, seu cheio de estrelinhas, mar é mesmo diferente, tem céu no fundo, mas que nem é céu, tem tanta vida aqui dentro, minha senhora, Ah, com certeza, é a tartaruga, o golfinho, me falou da senhora, Crianças do mar, golfinhos, são muito comunicativos, mas o senhor, o senhor não é daqui, não, o senhor não é crocodilo, apesar de se parecer muito com eles, não é daqui não? Aqui não há crocodilo, dona tartaruga, eu sou é jacaré, meu nome é jabá, estou conhecendo o mar agora, pois eu, meu filho, eu estou aqui há muitos e muitos anos, mais de cem anos, que bicho é esse que tem, na nota de dois reais, eles disseram pra mim, vê se adivinha, então eu disse, a tartaruga marinha, que bicho é esse que tem, na nota de dois reais, eu perguntei pros meus pais, eles disseram pra mim, vê se adivinha, a tartaruga marinha, meu primo Mário deu verruga, depois de ver a tartaruga, guardada dentro de um aquário, com seus quase duzentos anos, e mais de quatro oceanos, a minha avó coloca óculos, seus olhos ficam tão minúsculos, dizerem quantos enxuga, que eles são de tartaruga, eu logo nego, 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 digo que não, aquilo é armação, é armação, que bicho é esse que tem, na nota de dois reais, eu perguntei pros meus pais, eles disseram pra mim, vê se adivinha, a tartaruga marinha, A sua grande cascadura, carrega a tamanha ternura, e o mar enruga-lhe a carinha, com tartaruga marinha, E antes do que a tarde caia, Vem comigo para a praia, Tomemos peixe com farinha, com tartaruga marinha, com tartaruga marinha, com tartaruga marinha, Ai, meu pai, nossa mãe, mas o que que é aquilo, parece uma borboleta gigante, voando no mar, É a senhora arraia, Olha quem vem lá, balançando a saia, é bichão do mar, é a senhora arraia, balançando a saia, ela vem com um belo bailado, que só ela tem, Olha quem vem lá, balançando a saia, é bichão do mar, é a senhora arraia, Grande borboleta, grande borboleta, tão bonita, bota em meu chapéu, um laço de fita, Lá, 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 lalaiêra, Lá, 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 lalaiá, Olha quem vem lá, balançando a saia, é bichão do mar, é a senhora arraia, Ela veste, chita, veste assim, Ela se agita e faz assim, Lá, 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 lalaiêra, Lá, 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 lalaiá, Olha quem vem lá, abanando a saia, É bichão do mar, é a senhora arraia, Balançando a saia, É, vem um belo bailado, que só ela tem, Lá, 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 lalaiê, 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 E o jacaré-jabá descobriu que o mar, que no mar, além de estrelas, também tem cavalos, cavalos marinhos. Eu vi um cavalo marinho 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 Eu vi um cavalo que muda de cor Feliz flutuando Feliz flutuando nas águas Com óleo de peixe E crina de espinho Eu vi um cavalo marinho Eu vi um cavalo marinho Com óleo de peixe E crina de espinho Eu vi um cavalo marinho 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 Eu vi um cavalo que muda de cor Feliz flutuando nas águas Eu vi um cavalo marinho Com óleo de peixe Eu vi um cavalo marinho Eu vi um cavalo marinho Com óleo de peixe E crina de espinho Eu vi um cavalo marinho Eu vi, eu vi, eu vi! Ah, meu filho, você ainda não viu nada Fico feliz que esteja gostando tanto do mar, da praia Ah, é? É Mas tem uma coisa que eu não entendo, dona tartaruga Não entendo, não entendo, não entendo Diga Por que que a água do mar é salgada? Ah Vou ali, vou ali, com licença Mas dizer, por que a água do mar é salgada? Ela não disse, ela não sabia Dona tartaruga podia ser bem velhinha Mas a água do mar era salgada antes da sua tataratataratataratataravó nascer, ó Há milhões de anos Ô gente O mar tem tanta coisa legal, não tem? Pra cada lado que a gente olha, a gente vê uma coisa diferente, não é? Ó, eu olho pra cá, eu vejo uma coisa bonita lá Eu olho pra... Olha lá Eu não tô falando Olá, quem é você? Eu? Eu sou a tartaruga, senhor jacaré Tartaruga, mas tá com cana de lagosta Mentira, eu sou lagosta, viu, jacaré? Eu tentei te enganar, mas não conseguia Ah Peraí A senhora falou jacaré? Falei Como é que a senhora sabe quem eu sou? Ah É porque eu sou mais velha daqui, sei de tudo, tim, tim, fur, tim, tim Pois eu pensei que a dona tartaruga fosse a senhora mais velha aqui desta praia Ah, quase todos pensam porque ela é assim, né, grandona Mas eu, quietinha no meu canto, vi muitos séculos se passarem e ninguém notou Vou te contar um segredo Eu não envelheço nunca, nunquinha Eu já tô com a tartaruga na cabeça, ó lá A margarita é uma lagosta extrovertida Mais de cem anos e ela ainda é sacudida Não tem velhice nem coluna dolorida Arrasta sua saia na subida e na descida Nunca se desgasta Que a lagosta só faz o que gosta Nem busca respostas Segue livre, só faz o que gosta Durante o dia fica em casa encolhida Com o corpo fruto e a antena estendida Quando é de noite ela dá sempre uma saída Quando é de noite ela dá sempre uma saída Nunca se desgasta Nunca se desgasta É que a lagosta só faz o que gosta Nem busca respostas Segue livre, só faz o que gosta Segue livre, só faz o que gosta Nossa Que coisa linda O que será? O que será aquilo? Vou mergulhar pra ver bem divertido Cuidado, jacaré, cuidado Essas aí são as águas vivas É? São lindas sim Mas podem te queimar São bonitas Parece que dançam de tão leves Mas queimam se você tocar nelas Viu? Ai, 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 ui, ui É assim que elas se defendem Observe daqui, ó É mais seguro E veja que lindo balé Água viva Nada Entre as florestas De algas marinhas Flutua Embaixo d'água Quase uma nuvem Nas ondas As brancinhas Leve dança estranha Bailarina Pele transparente Clara gelatina O mistério no fundo do mar Lá, 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 lá Que ela usa Tem seus caprichos Tem seus encantos Cabelo de medusa Leve dança estranha Bailarina Pele transparente Clara gelatina O mistério no fundo do mar De onde vem a criatura Água que queima sem ser ver Mágica leveza de princesa É fogo que arde É fogo que arde sem se ver Lá, 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 À noite, assim, algumas águas-vivas grandonas brilham no escuro e tem gente que pensa que são as sereias, ó. E o que é uma sereia? Sereia é a invenção dos humanos, metade mulher, metade peixe. Vive tão escondida que poucos já viram. Eu mesma, ó, nunca vi. Sereia. Ai, sereia. Eu queria tanto ouvir o canto de uma sereia. Ah, Zabá, quem sabe? Mas agora está merecendo, eu vou é dormir. Tchau. Sereia. 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 Oh, 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 oh. Não sou sereia, meu caro, sou uma baleia jubarte. Venho aqui todo ano, sempre, sempre. Baleia jubarte. Nossa, que grandona. Oh. Que bonitinho. Ela balança as nadadeiras. Antigamente me chamavam de peixe com grandes asas, quando eu vinha pro Nordeste passear. E eu viajo pelo mapa, para cima e para baixo, procurando água boa pra ficar. Um belo dia, escutei, eu lhe dou um canto, uma baleia bem vistosa me chamou pra passear. E nós vivemos tão felizes, viajando pelos mares, para o Sul e para o Norte e também de lá pra cá. E a baleia faz assim. E a baleia faz assim. E eu começo a dançar, balançando as nadadeiras. E a baleia faz assim. E vamos juntos pelo mar, nós e nossas companheiras. E a baleia faz assim. E eu começo a dançar, balançando as nadadeiras. E a baleia faz assim. E a baleia faz assim. E vamos juntos pelo mar, nós e nossas companheiras. Já venho aqui há muitos anos e se escuta a saudade. Dessa vez pras águas mornas trouxe grande novidade. Nasceu um filhotinho, ele ainda é bebê. Mas jamão é bem fortinho e cantar vai aprender. E o filhotinho faz assim. E eu começo a dançar, balançando as nadadeiras. E a baleia faz assim. E vamos juntos pelo mar, nós e nossas companheiras. Filhotinho faz assim. E eu começo a dançar, balançando as nadadeiras. E a baleia faz assim. E vamos juntos pelo mar, nós e nossas companheiras. E o filhotinho. E a baleia faz assim. E eu começo a dançar, balançando as nadadeiras. E a baleia faz assim. E eu começo a dançar, balançando as nadadeiras. E vamos juntos pelo mar, nós e nossas companheiras. E vamos juntos pelo mar, nós e nossas companheiras. E vamos juntos pelo mar, nós e nossas companheiras. E eu começo a dançar, balançando as nadadeiras. E a baleia faz assim. E vamos juntos pelo mar, nós e nossas companheiras. Vamos juntos pelo mar, nós e nossas companheiras. E vamos juntos pelo mar. E vamos juntos pelo mar. E vamos juntos pelo mar. ainda. Nem pense em voltar pra casa. É, mas tem uma coisa que eu preciso saber. Por que que a água do mar é salgada? E quero também muito ouvir uma sereia cantar. O senhor quer ouvir uma sereia cantar, não é? É. Sei. Faça uma coisa. Fique por aqui conosco. Seja feliz. Ah, serei mesmo. Mas tem uma coisa que eu não entendo pessoal. Não entendo, não entendo e não entendo. Por que? Por que que a água do mar é salgadinha, salgadinha desse jeito? Alguém sabe por que? Por que será? Quem foi, quem foi minha gente que salvou a água do mar? Quem foi, quem foi minha gente que salvou a água do mar? Quem souber uma resposta vem correndo me contar? Quem souber uma resposta vem correndo me contar. Por que tem ondas, minha gente? Por que vive a ondular? Por que tem ondas, minha gente? Por que vive a ondular? Maré cheia, maré baixa, quem é que vai me explicar? Maré cheia, maré baixa, quem é que vai me explicar? Tem água, tem sal, tem peixe, tem baleia, tem rovinho, tem cavalo, tem estrela, bicho grande, pequenininho, tem floresta, tem deserto, tem cavela e tem coral, na perada tem areia, tem pedra e tem caracol. Quem foi, quem foi minha gente que salvou a água do mar? Quem foi, quem foi minha gente que salvou a água do mar? Quem tiver uma resposta vem correndo me contar. Quem souber uma resposta vem correndo me contar. Quem salvou a água do mar? Tem o raso, tem o fundo, tem a concha e o camarão, tem a lula. Tem o povo, há lugar que tem tubarão. Tubarão! O monteano tem sal, mas caleiro o mar não tem. Quem salvou a água do mar? Salgadinho vai e vem. Quem foi, quem foi minha gente que salvou a água do mar? Quem foi, quem foi minha gente que salvou a água do mar? Quem foi, quem foi minha gente que salvou a água do mar? Quem foi, quem foi minha gente que salvou a água do mar? Quem souber uma resposta vem correndo me contar. Quem souber uma resposta vem correndo me contar. Agora, antes da última canção, é a hora que a gente agradece. O primeiro agradecimento é o agradecimento mais especial de todos. Eu agradeço a Jericoacoara, porque esse trabalho só existe porque um dia eu pisei nas areias de Jericoacoara e me inspirei para fazer isso. Muito obrigada, Jericoacoara. Por isso eu briguei tanto para estar aqui hoje, por causa de vocês. Eu quis muito ouvir e estou muito feliz que vocês puderam ser, assim, alguns dos primeiros a ouvirem esse trabalho. A gente ainda tem uma longa trajetória pela frente porque a gente fez um disco com um terço de patrocínio e, na verdade, agora é hora do merchandising. Era para fazer só um CD e a gente fez um livro desse tamanho, que tem a história, eram para ser só músicas, virou um diálogo, enfim, está só crescendo. Ano que vem, se a gente conseguir patrocínio pela Lei Rouanet, artigo 18, a gente vai fazer boneco gigante quando for de dia, vai fazer sombra chinesa, mais ainda. E quem quiser adquirir esse trabalho, a gente vai autografar. Ali na lojinha tem, tá? E a gente aceita cartão, débito, crédito, tudinho, tudinho, tudinho. Quero agradecer ao Capucho que generosamente nos cedeu esse palco, nos cedeu esses equipamentos para a gente poder participar e fazer aqui esse lançamento para vocês. Obrigada, Capucho. Quero agradecer de coração essa equipe maravilhosa, competente, profissional, carinhosa, que está fazendo o som, que é o Pedrinho, mas a equipe toda, o Pepeu e a equipe toda. Em nome do Citone, eu agradeço todos e todos os técnicos que estiveram aqui à tarde com a gente. Hoje eles são dez, eles são, como se diz aqui, massa demais. Massa demais. Quero dar um beijo nas crianças todas das escolas e das creches, nós cantamos com eles aí. Né, pessoal da creche, obrigada, pessoal da escola. A gente foi lá cantar histórias da Arca, Vinícius de Moraes, né? De novo, né? Isso. Muito obrigada. E eu aproveito agora, isso aqui está demorando um pouquinho, mas está acabando, viu? Para dizer que esse pacote aqui são os exemplares do livro aquático, que vem com audiolivro. E esses exemplares eu dou agora oficialmente na frente de todos vocês testemunhas para todas as creches e escolas do município de Gijoca. E eu gostaria que viesse aqui receber para mim o Raí, mostra? Que é o secretário de Educação, porque vai na mão dele e ele tem que distribuir, tá legal? Receba aqui, Raí. Obrigada, Raí. Não, é para as escolas. Obrigada. Gente, o Raí veio receber e se comprometeu com a gente a fazer a distribuição. Obrigada. Esses aqui são para os projetos que o Capucho coordena aqui, que são a escola de música, para a futura biblioteca tem mais lá, e para a escola de música de Sambaíba. Vou deixar ali, depois a gente entrega oficialmente. Jacarejabá é o Pierre André. Palmas para ele. Na bateria, Léo Pires. Violão, viola caipira, ukulele, cavaquinho, bandolim. Cláudio Moraleira, vocal. Cláudio Moraleira. Baixo, arranjos, direção musical, paciência de Jó, Caio Graco e Guayamã. E o nosso convidado especialíssimo, que mora em Fortaleza, mas é de Pernambuco, que vai, estudou e se adaptou para tocar com a gente aqui hoje, né? Né, Samuel Rocha? Cadê? Cadê? Pendi tudo agora, viu, bagunça. Uh! Oh! Eu conheço um jacaré que mora na beira do mar. E fica esperando pra ver a sereia cantar. E fica esperando pra ver a sereia cantar. Dia e noite lá na praia, jacaré, cara e fogoçosa. Tomando banho de lua, assistindo futebol. Já o jacaré é um bozinho, nunca fez mal a ninguém. Fica só admirando as ondas que voam. Eu conheço um jacaré que mora na beira do mar. Eu conheço um jacaré que mora na beira do mar. Fica esperando pra ver a sereia cantar. Fica esperando pra ver a sereia cantar. De noite lá na praia, jacaré, cara e fogoçosa. Tomando banho de lua, assistindo futebol. Já o jacaré que mora na beira do mar. Nunca fez mal a ninguém. Fica só admirando as ondas que voam. Eu conheço um jacaré que mora na beira do mar. Eu conheço um jacaré que mora na beira do mar. Ele fica esperando pra ver a sereia cantar. Ele fica esperando pra ver a sereia cantar. De noite lá na praia, jacaré, cara e fogoçosa. Tomando banho de lua, assistindo futebol. Já o jacaré é bem cozinho. Nunca fez mal a ninguém. Fica só admirando as ondas que voam. E eu conheço um jacaré que mora na beira do mar. Eu conheço um jacaré que mora na beira do mar. Ele fica esperando pra ver a sereia cantar. Ele fica esperando pra ver a sereia cantar. De noite lá na praia, jacaré parando ao sol. Tomando banho de lua, assistindo futebol. Tomando banho de lua, assistindo futebol. Nunca fez mal a ninguém. Fica só admirando as ondas que vão e vêm. Obrigada, Poliane e Luciana. Vocês são umas formiguinhas maravilhosas. Obrigada, gente. Eu tô feliz demais da conta. Uai. Porque na plateia tem um dos meus ídolos musicais, além de tantos. Que na verdade só ficou o de São Paulo, porque o de Alagoas já foi embora. Tô tão feliz, tão feliz. Tá feliz. Que honra. Um, dois, e... Obrigada. Obrigada. Valeu. A gente vai pra lá autografar a TV agora. Beijo, beijo. A gente vai pra lá autografar a TV agora. E aí 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 E aí